Eu não tava afim de sair, mas meus amigos começaram a insistir Eu não devia ter ido, pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui, e pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro, em tão pouco tempo Tá doendo demais, ter outro beijando-me a lei Pra quem não queria beber, ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar, mas não era choro Era um cisco no olho, era um cisco no olho Não deu pra segurar, mas não era choro Era um cisco no olho, era um cisco no olho Um amor que era meu, gente, outro Tá doendo demais, ter outro beijando-me a lei Pra quem não queria beber, ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar, mas não era choro Era um cisco no olho, era um cisco no olho Não deu pra segurar, mas não era choro Era um cisco no olho, era um cisco no olho Não deu pra segurar, mas não era choro